Vem de Fusca! Mas eu vou mostrar as imagens pra vocês. Eu que gostaria de falar que comprando o amortecedor novo, pessoal, olha o que veio faltando. Essa tampinha aqui, ó, e o parafuso daqui, ó. Então fica um alô aí pra Cofap aí, né? Eu acho que depois eu vou ligar pra eles lá. Pra no kit novo que vem um... Vem um amortecedor. Vem isso aqui, ó. Infelizmente, eu ando muito no rural. Com pneu cheio demais, o amortecedor não aguentou. Pessoal, o da Nakata, ele vem isso aqui. Ele vem duas tampinhas dessa. E ele vem o parafuso. Eu não sei o que é que tá acontecendo com a Cofap. Porque eles mandaram só as duas borrachinhas pra você aproveitar o que você já tem. Né? E devia vir novos, né? Já pensou, se eu não tivesse isso aqui, eu não desse pra aproveitar? Então devia vir dois novos desse. Dois novos. E o parafuso. E parafuso, as porcas novas. Ou pelo menos isso aqui, né? Pelo menos isso aqui. A latinha que são... É uma embaixo... Eu vou mostrar lá como é que eu instala pra vocês. É muito fácil. Um embaixo e um em cima. Então... Fica aí a nossa dica aí, né? E... Vende Fusca. Se inscreva aqui no canal. Pra você acompanhar as nossas aventuras aqui pro Pernambuco. E se você tá assistindo isso aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá pro carro. E se você tá assistindo isso aqui no canal. E se você tá assistindo isso aqui no canal. E se você tá assistindo isso aqui no canal. Tchau, tchau 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 Tchau